Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar sobre os piores erros de etiqueta que as pessoas ainda cometem em pleno século XXI, gente. 2021 com internet, acesso à informação o tempo inteiro e as pessoas ainda, infelizmente, cometem esses erros. Antes de falar desses erros, é claro, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa o like pra mim, comenta, compartilha esse vídeo, tudo isso me ajuda muito e me incentiva a trazer novos vídeos pra vocês. Me segue também lá no Instagram, se você ainda não me segue lá, é arrobafernandassantos15. O link também vai estar aqui na descrição, é só você clicar lá e vai direto pro meu Instagram. Bom, estamos aqui num cenário diferente hoje, gente, porque eu não queria ficar gravando vídeo sempre lá na sala e eu tô gostando aqui, aqui é o fundinho da minha copa e hoje eu resolvi gravar aqui. Vamos para o primeiro erro de etiqueta e, gente, é jogar lixo na rua. Ou não só jogar lixo na rua, mas deixar lixo em ambientes públicos, em ambientes que não é pra deixar lixo. Em parques, na praia, no cinema, isso acontece muito também. A pessoa sai do cinema e deixa ali a sua latinha de Coca-Cola, o seu pacotinho de pipoca, enfim, o seu lixo e acaba deixando ali, sujando aquele ambiente. Gente, isso não é educado e a gente aprende isso desde criança. Então, é um absurdo a gente ter que falar isso ainda para adultos, né? Mas isso realmente é muito feio jogar lixo pela janela do carro, deixar lixo em ambientes públicos. O ideal é sempre que você carregue o seu lixo, jogue na lixeira. Se você não encontrou uma lixeira, descarte na sua casa. Mas não é educado a gente deixar lixo em ambientes públicos. Bom, e um outro erro de etiqueta aí é realmente faltar a cortesia com os nossos próximos, com os nossos amigos, nossa família ou até mesmo pessoas que a gente encontra ali na rua, no supermercado, um atendente, enfim. É você chegar perto de uma pessoa e não desejar bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as pessoas, agradecer, agradecer um garçom, agradecer por algum ato ali que alguém te fez naquele dia. Ou quando você precisa de alguma coisa, pedir por favor. Tudo isso, gente, toda essa cortesia, isso é muito gentil. E a gente aprende que etiqueta, uma pessoa elegante mesmo, não é só aquela pessoa que sabe se comportar a mesa, sabe segurar os talheres, a taça, não. Uma pessoa elegante é uma pessoa gentil. É uma pessoa que cumprimenta, é uma pessoa que pede por favor, uma pessoa que agradece. Se você for gentil, você já vai estar aí meio caminho andado para ser uma pessoa elegante de verdade. E dois erros de etiqueta que andam juntos, na verdade, é a pessoa não respeitar a fila, ou seja, fica furando fila, às vezes entra ali na frente de um amigo, ou mesmo que não seja, tem um amigo ali na fila, você entrou na frente, mesmo que não seja isso. Às vezes a pessoa está esperando para passar ali no caixa do supermercado, entrar na fila de um elevador, e vem alguém e corta aquela pessoa e entra na frente, a gente não espera, né, aquelas pessoas que já estavam ali esperando para entrar naquele ambiente ali. Então, isso realmente é muito feio, é muito mal educado, e só pessoas que não são elegantes fazem isso. O outro é não respeitar a prioridade. Então, idosos, pessoas grávidas, tem prioridade. Tem prioridade nas filas, tem prioridade no estacionamento. Então, o certo, gente, o ideal é respeitar essas prioridades também. Um outro erro de etiqueta, as pessoas cometem muito também no supermercado, que é ficar deixando o carrinho de compras lá no estacionamento. Gente, faz isso não. É muito feio e é muito ruim. Esses dias mesmo, a gente estava dentro do carro, aliás, estava quase entrando no carro para poder sair do estacionamento. Eu já tinha levado o meu carrinho lá para o mercado, veio uma pessoa e simplesmente deixou o carrinho na frente do nosso carro e saiu. E foi simplesmente assim. Gente, não faz isso. Primeiro, ah, tá, mas tem uma pessoa que é controlada para isso. Gente, é gentil, é educado que você pegue o seu carrinho e leve até lá. Não importa se tem uma pessoa contratada para isso. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Se fosse pensar assim, tem pessoas contratadas também para varrer a rua. Então, só por isso a gente vai poder jogar lixo na rua? Não. Então, o carrinho, gente, não deixa no estacionamento, porque atrapalha as outras pessoas a saírem com o carro, atrapalha as pessoas a na hora que chegar não conseguir estacionar, porque às vezes tem um carrinho ali no meio da vaga. Então, não façam isso. E tem mais dois erros de etiqueta, gente. Erros gravíssimos que as pessoas cometem à mesa no momento da refeição. Antes de eu falar esses erros, eu queria muito, gente, que ao final desse vídeo vocês comentassem aqui embaixo outros erros aí de etiqueta que vocês acham que realmente quem faz isso não é uma pessoa elegante, que não deveria fazer. Ou se você conhece algum caso aí de algum desses erros que eu estou falando, você coloca aqui embaixo. E os erros aí à mesa? É o primeiro, você falar de boca cheia. Infelizmente, gente, hoje em dia ainda tem muita gente que fica conversando com comida ali na boca. Inclusive, tem gente até que grava story no Instagram comendo e falando e você está vendo ali aquela comida na boca da pessoa. E, gente, além de ser feio, é muito constrangedor para a pessoa que está conversando ali com você. Então, realmente, isso daí é uma gafe gravíssima aí na etiqueta. Realmente, quem faz isso não é uma pessoa elegante, não consegue transmitir elegância fazendo isso. E o outro erro é você ficar fazendo muito barulho ali no processo da refeição. Então, às vezes, com os talheres ou na hora de mastigar, na hora de tomar alguma coisa, ou às vezes está tomando ali uma sopa e fica sugando. Então, sempre, gente, quando a gente está à mesa fazendo esse processo da refeição, a gente sempre tem que tentar não chamar atenção para nós mesmos. Então, todos os processos que a gente consegue fazer sem chamar atenção para a gente mesmo, automaticamente, isso já nos faz ser pessoas mais elegantes ali naquela mesa. E eu fiz um vídeo, gente, só sobre erros de etiqueta. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar também desse outro vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. e no final desse vídeo, ele também vai estar ali no cardzinho, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.